Olá pra vocês de todo o Brasil, eu sou Rodrigo Ruas. Hoje eu estou na África do Sul e o programa está muito especial. Eu trago comigo uma amiga que durante uma festa me disse que ainda não conhecia a África do Sul. É uma pessoa muito viajada aqui comigo. Oi Rodrigo. Cosete Gomes, tudo bem? Sim, realmente eu adorei o convite. Estou aqui na África do Sul para viver essa experiência com você. A República da África do Sul é um país localizado no extremo sul do continente africano. O país é conhecido por sua biodiversidade e pela grande variedade de culturas e idiomas, pois aqui temos 11 línguas oficiais, entre elas o africaner e o inglês sul-africano. A moeda oficial na África do Sul é o hand, sendo um hand sul-africano o equivalente a mais ou menos 37 centavos de real. Para chegar até a Cidade do Cabo, saindo do Brasil, você vai precisar fazer uma conexão em Johannesburgo, em um voo que dura em média 9 horas, e depois seguir viagem para o nosso destino final, tendo o seu trajeto total uma duração de mais ou menos 15 horas. A Cidade do Cabo é considerada uma das mais lindas do mundo, e também é a capital do país. Ela está situada no entorno da Baía da Mesa. Este nome é devido ao seu formato único, que realmente parece uma mesa, e é possível visitá-la através de suas trilhas ou um bondinho. E sem dúvida, lá de cima, é onde teremos uma das vistas mais bonitas da cidade. Então prepare-se para conhecer um lugar com muito verde, lindas praias, montanhas e um mar estonteante. Sua localização geográfica é privilegiada, e por aqui podemos encontrar focas, tubarões e até pinguins. O verão acontece entre dezembro e março, com média de 21 graus Celsius, e em dias extremos, com máxima de 30 graus. E é justamente nesse período que a cidade recebe mais turistas, e é a melhor época para quem gosta e quer curtir festas e visitar as praias. Já o inverno tem média de 13 graus Celsius, e acontece entre maio e agosto. Então, já pode esperar por dias mais nublados e chuvosos. Porém, é o ideal para fazer passeios ao ar livre e subir a famosa Table Mountain. Do New Bay? Muito bem! Já estou nova para a próxima aventura. Você sabe que hoje eu vou te levar para fazer um passeio que é tradicional aqui na África do Sul, que é visitar algumas vinícolas. Nossa, vou adorar, vou ser apreciadora de vinícolas. Mas isso a gente vai fazer com um carro super especial, que é esse aqui na frente. Olha, que chique! É um Hup Mobile, Hup Mobile, de 1930. Nem é fabricado mais. Nossa, super isso, hein? Bora passear! Adorei! Uma experiência única aqui na África do Sul é fazer um passeio pelas vinícolas. O país é o sétimo produtor mundial de vinhos e possui centenas de produtores interessantes para se visitar. Agora quero ver se a minha amiga Cosette estudou para estar aqui. Eu sei que o nome é bem difícil de pronunciar o nome dessa vinícola. Você sabe? É uma palavra em africano, ver-re-le-rem. É, e te digo mais, hein? Aqui nessa vinícola são produzidos mais de 10 tipos de vinhos. E dos tintos com as uvas, Cabernet Sauvignon, Melo e Chiris. Estou vendo que eu não vou precisar nem de guia aqui, né? Parabéns! Bora fazer esse tour? Bora, estou super curiosa. Vamos lá! Bom, a gente começa o nosso passeio com uma vista panorâmica para esse parreiral maravilhoso. Muito bonito, né? É, é um visual que além da produção de vinho aqui eu percebi que é também um ponto turístico, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ali na frente para o pessoal de casa ter uma noção do que a gente está falando. Que tal viajar junto comigo para um dos lugares mais fascinantes da terra, a Turquia? Serão 12 dias incríveis nos principais pontos turísticos de Istambul e da Capadócia. Uma viagem repleta de experiências, sabores e lindas paisagens. O melhor, com tudo incluído, passagens, alimentação, passeios, os melhores hotéis, guias e muito mais. Tudo isso por apenas entrada de 400 dólares e o restante em 10 vezes sem juros de 260 dólares, mais taxa no dia do embarque. São vagas limitadíssimas, então garanta a sua acessando o link aqui na minha bio ou o site próximaexperiencia.com.br e preencha o formulário que em breve o meu consultor entrará em contato. Saia do comum e venha viver o extraordinário junto comigo. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a nossa viagem. Até lá! Olha só que beleza! Esse passeio nos proporcionou um belo de um piquenique no meio da floresta para finalizar aqui na vinícola. Bacana, né? Que surpresa, Rodrigo! Cada dia tem uma diferente. E essa de um piquenique degustando vinho, realmente é inédita para mim. Vamos fazer o seguinte, vou te colocar na ponta, mas não é para ela pagar a conta não, porque você é minha convidada especial. Ai, que gentil! Arrasou! Tchau! 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 Agora eu gostaria de convidar vocês para um vinheta. O que é? Tchau! Tchau! Muito tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá. Então, o que temos aqui hoje? Bom, hoje nós temos quatro diferentes vinos da nossa farm, cada um muito reclamado e do nosso padrão. Primeiro, nós vamos começar com o Cabernet Sauvignon, aqui está aqui. Se você gostaria de fazer o seu sabor primeiro, por favor. Vamos primeiro. Vamos lá. Bom? Muito bom. Up next, nós temos o GVB Red. O GVB Red é um dos nossos vinos de vinos de rádio. É um vino de Cabernet Sauvignon dominante. Muito saboroso. Uma explosão de sabores. Bem aqui em frente, a poucos passos da vinícola, está Eagle Encounters, que é uma experiência com falcões. Rosete, você já brincou com falcões? 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 Assim, essas aves? Não. Claro que no dia a dia tem muitos falcões em cima de mim, né? Eu imagino. Eu imagino. Bonita desse jeito. A Eagle Encounters é uma ONG com foco em conservação e reabilitação das aves. Eles fazem um trabalho muito bonito e importante para a natureza local. E aí? 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 Se pudesse eu quero na minha casa. Eu tô me sentindo com cachecol assim. De cobra, claro. Mas é um cachecol que ele vai se adaptando ao meu corpo, entendeu? Ele vai abraçando... Nossa última experiência por aqui vai ser com os falcões coruja que vão voar a nossa cabeça mais você vai ser a minha cobaia vamos lá lá eu vi dizer que esses animais dançam quando eles escutam música será que é verdade a gente vai descobrir agora após essa aventura pegamos estrada em direção ao cabo da boa esperança no caminho até o nosso destino podemos apreciar belas vistas para o mar e a fascinante estrada Chapman's Peak que foi construída entre as rochas antigamente chamada de cabo das tormentas pela enorme quantidade de naufrágios ocorridos aqui é conhecida atualmente como o cabo da boa esperança graças a vasco da gama que abriu novas rotas e trouxe esperança ao povo e aí Legenda Adriana Zanotto Chegamos ao famoso Cabo da Boa Esperança, que tem esse nome dado pelos portugueses exploradores Vasco da Gama e Bartolomeu Dias, quando eles estavam rumo à Índia. E só de pensar, isso há mais de 600 anos atrás, as embarcações passavam por aqui, de uma forma precária, embarcações construídas com madeira, essas naus portuguesas, enfrentando as dificuldades do mar. E isso até hoje acontece, é admirável. Com todas essas dificuldades, eles conseguiram atingir seus objetivos, explorando alguns países aqui da África do Sul, como Angola e Moçambique, e enfim, chegaram ao seu objetivo, que eram as Índias. E resumidamente, para quem está em casa, na África do Sul, quem vem visitar, é um lugar imperdível e muito bonito para tirar foto. No quesito hospedagem, para quem pretende alugar um carro, não precisa ficar tão preso à localização. Porém, se decidir ficar a pé, deve estar atento à localização, principalmente porque o transporte público daqui realmente deixa a desejar. A vantagem é que não faltam opções de acomodações para todos os bolsos, que vão desde luxuosos hotéis até os albergues coletivos. O lugar que concentra a maior quantidade de hotéis é a região de Waterfront. Essa área é indicada para quem quer circular a pé e estar próximo do movimento da cidade. O centro é indicado para quem busca uma hospedagem mais econômica. Porém, é preciso saber que a maioria das ruas da região ficam desertas durante a noite e não é aconselhável ficar de bobeira por esses lugares. Bem próximo ao Cabo da Boa Esperança, fizemos uma parada na Borders Beach, lugar onde os pinguins depositam e chocam seus ovos. Apesar do cheiro não ser dos melhores, essa é uma experiência que realmente vale a pena. Então, não deixe de incluí-la no seu roteiro. Uma atração que você não pode deixar de ir é a famosa Table Mountain, com vista para toda a cidade. Ela possui mais de 500 trilhas para chegar até o topo, com direito a rapel no trajeto de volta. Mas é claro que tem também a opção de subir bem tranquilo no bondinho, só observando a bela paisagem. Olha que interessante, essa daqui é uma cápsula que vai girando 360 graus. Vai pegar a cidade, mar, 360. Maravilha! 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti No meu último dia por aqui decidi me aventurar com os animais, porém uns diferentes que estamos acostumados a ouvir quando falamos em safári aqui na África do Sul. Alguém aqui toparia fazer um mergulho com os tubarões brancos junto comigo? Vamos lá? Música Bom gente, esse aqui é o Gronk, que é o capitão aqui do barco, vai nos levar pra essa aventura. Uma vez mais, acho que eu já fiz isso cinco vezes, com os tubarões, mas a minha primeira vez na caixa, todas as outras vezes foi fora da caixa, mas eu nunca fico fora. Mas todos podem fazer essa atividade? Sim, definitivamente. Nós tivemos todos os grupos de idade, de jovens, de jovens, de jovens e de jovens, de jovens, de jovens, de jovens, absolutamente qualquer pessoa que está em um barco que quer fazer. Quão perigoso é? Vamos lá, diga a verdade. Não, provavelmente não. Ela está assustada. Diga a verdade, tudo agora. A única coisa que você tem que estar assustado é a água fria. Tem apenas um chão branco brancos aqui, ou tem outros tipos? A única chão que você vai ver da caixa vai ser um grande chão branco, porque eles são muito únicos, são muito diferentes de outros chão. Ok, então o que eu tenho que fazer é agradecer muito a você, e espero que tudo esteja bem, certo? Sim, espero que você nos cuidem. Sim, e eu prometo que você não tem nada a se preocupar com a gente. Ok. Imagine uma viagem única para a Terra Santa, aonde passaremos pelos principais pontos da história cristã. Uma viagem repleta de emoções e um encontro íntimo com Jesus. Um roteiro completo planejado especialmente para você e com tudo incluso. Entradas, alimentação, os melhores hotéis, transporte, passagens aéreas e guias em português. Uma viagem que eu faço questão de viver pessoalmente junto contigo. Serão duas saídas, uma no dia 20 e a outra no dia 28 de maio de 2022. Tudo isso por apenas 10 parcelas de R$ 1.600, mais taxa em dólar na chegada em Israel. E se você também quiser viajar comigo pela Terra Santa, preencha o formulário apontando o seu celular para o código que você está vendo aqui na tela ou acesse o site www.proximaexperiencia.com.br O que você achou? Valeu a pena? Valeu, muito a pena. Como foi a experiência? Eu tinha medo um pouco no início, mas depois que eu mergulhei e senti os tubarões chegando perto, o segredo é que eu até fiquei super tranquila. O maior desafio eu acho que foi a água gelada, né? Os tubarões nem tanto. Você se sente muito protegido, né? Tem toda a grade, toda uma segurança. Você recomenda esse passeio para os brasileiros? Super indico. Cosete, você sabe que uma das coisas mais legais de se fazer aqui na África do Sul é degustar a gastronomia sul-africana. Você já experimentou alguma vez? Não, mas tem cara de ser deliciosa. Eu estou super curiosa. Será que é apimentada? Como será que é? Eu vou dizer do feijão que é muito usado e algumas outras coisas. Lá dentro a gente vai vivenciar um pouquinho do som, da cultura sul-africana. Vamos conhecer. Que delícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cosete, o que você está achando da comida africana? Saborosíssima. Saborosíssima. Uma delícia. E sabe que é muito similar à comida brasileira, né? Parece assim, um pouco mineira, picadinho de carne, uma farofinha. Aqui é um cuscuz, marroquino. Aqui a gente tem a abóbora também. E o feijão, né? E o feijão que é brasileiríssimo. Além de tudo, o show é maravilhoso. Você pode ter uma experiência de músico, realmente, batucando aí nos tambores africanos. É isso aí. Bom apetite. E para você que quer continuar viajando comigo, recebendo muitas dicas, é bem simples. Eu estou lá no Instagram, é só digitar o meu nome, Rodrigo Ruas, que facilmente você vai me encontrar. E vai ser o maior prazer bater um papo contigo lá nas mídias sociais, combinado? Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.